O bode também tem barba, mas nunca foi no barbeiro Jacaré carrega couro, mas nunca foi sapateira Caminhão tem o pé redondo, mas faz de rosto comprido O martelo tem orelha, nunca sem dor de ouvido Serrote também tem dente, mas não como nada cozido O engenho moi a cana, mas não faz a rapadura A boca da noite é grande, nunca levou dentadura Parece que Deus castiga No lugar daquela briga, nunca mais nasceu o capim